Fala família, tudo bom? Tô aqui agora com a minha EV1 Sport E tá do jeito que eu deixei Da última vez que vocês viram Quando eu fiz o unboxing Que eu recebi essa moto na caixa Então ela tá do mesmo jeitinho Inclusive com os lacres Com as espuminhas Tá exatamente do jeito que eu deixei, galera Porque vocês sabem que eu recebi essa moto Sem as baterias Tava aguardando a chegada das baterias E agora No dia 16 de junho As baterias chegaram pra mim Se não foi 16, foi 15, não me recordo Ao certo a data Mas foi entre esses dois dias As baterias chegaram, as duas E agora eu quero mostrar pra vocês todo o procedimento Desde tirar a caixa A bateria da caixa Fazer as primeiras recargas A primeira recarga, a primeira carga Porque a bateria vem com uma carga Eu vou mostrar pra vocês E eu vou dar a primeira carga na bateria Antes de colocar aqui na moto Eu vou mostrar todo esse procedimento Desde colocar a primeira carga Encaixar na moto E a gente fazer o primeiro rolezinho com essa EV1 Sport Tá bom? Então mostrando aqui de novo pra vocês Ela tá do jeitinho que ela veio Tá? Inclusive com os lacres Só pra quem acha que As baterias vieram dentro Não vieram não, tá? E realmente foi uma ação de marketing Eu recebi a moto antes das baterias Pra gente poder mostrar Toda a sensação de tirar uma moto elétrica da caixa Vamos lá Vamos lá Deixa eu só mostrar aqui Onde vem a chave Então Tá aqui a chave Ela já vem aqui A chavinha E vem já aqui Vem a chavinha Deixa eu fechar aqui o encaixe Tá aqui o encaixezinho Que você tira Tá vendo? Ele tem tipo um encaixe Pra você fechar E travar Se você coloca pra baixo Você desencaixa Você clica pra baixo Levanta a tampinha Tá? Aqui é o encaixe Que é a chavinha, né? É a chave que vem nela E você pode escolher Tanto usar a chave Quanto a chave presencial E pra você fechar a tampinha Você vem, encaixa E sobe E dá um clique E trava Ele fica tampado Pra não entrar água Então você vai encaixar a chave E vai girar Tá aqui Vou abrir o banco E cá está Bom pessoal Aqui as duas baterias Então tá aqui Lacradas E vou abrir aqui pra vocês Ver se eu consigo abrir Com uma mão só Não sei se eu vou conseguir Mas Vamos ver aqui Aqui Vamos ver a outra Segunda bateria Então pessoal Antes de carregar as baterias Eu quero mostrar O que que vem na caixa Que eu tirei lá De dentro da moto Então dentro da moto Vem a caixa Vem uma outra caixa Que são os retrovisores Na caixa Que vem a moto A caixa de papelão Que vem a moto Vem o baú Mas isso só Para as pessoas Que compraram as primeiras Que fizeram aquela primeira Compra A pré compra Que vão receber a moto Com baú Nem todo mundo vai receber Eu recebi E na moto Vem a chave Vem essa chave Que é presencial Que é presencial Vem cópia São Uma chave E a cópia Caso você não queira Usar A forma presencial E Muito legal É Essa Embalagem Essa caixa Que é muito Muito legal Gente Eu já Eu já comprei moto De Mais de 40 mil reais E eu nunca vi Um kit desse De uma embalagem Dessa Já comprei moto Da Harley Davidson Que realmente Eles Eles tem Uma caixa legal Mas nunca Eu vi Uma Embalagem Dessa Uma embalagem Para uma moto elétrica Muito legal E todo mundo vai receber Todo mundo vai receber Aqui vem Uma chave Reserva Uma chave Presencial Reserva Isso também É um diferencial Porque Comprei uma Harley O FOB Que é a A chave presencial Da Harley Só vem um Não vem dois E a A volts Ela já Já te dá Uma chave presencial Reserva Aqui Deixa eu ver O que é que é Aqui Manual de instrução Isso aqui Eu não sei O que é O que é isso aqui Não sei O que é isso aqui Chave reserva Como eu mostrei Para vocês Olha que legal Aqui provavelmente É o local Que você vai colocar Essa chave aqui Não sei Deve ser Tá aqui Não sei se tem Uma coisa Aqui dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Se vem Alguma coisa Aqui Eu estou só Com a mão Tá pessoal Deixa eu ver Se dá Para puxar Alguma coisa Não Puxa Tá aqui É isso mesmo Você puxa Tem aqui um puxa Aqui Muito legal E você puxa E você tem O acesso A chave Muito legal Mas aí Acho que não tem Nada dentro É só uma espuma Mesmo Muito Muito legal Muito bem feito Muito Fiquei impressionado Porque Nem nas motos Mais caras Que eu comprei Nunca vi isso Nunca vi isso Aqui É uma embalagem De luxo Mesmo E manual Deixa eu ver Se está em português Deixa eu dar uma olhadinha Aí eu peço Desculpas para vocês Que eu estou Só com a mão Mas é isso aí Vamos ver Aqui está em inglês Destruction manual 1.0 E ver um esporte Vamos ver se tem Em português Não está em português Geralmente tem lá no final Algumas opções Deixa eu ver Tem aqui As especificações da moto Mas galera Está em inglês Eu não sei nem se pode isso Mas Está em inglês Deveria ter Pelo menos Um manual traduzido Eu falo se pode Porque aqui no Brasil Você tem uma lei Que você tem que Tudo que você vende aqui Você tem que ter Pelo menos Uma tradução Enfim Não está Não está em português Não Está só em inglês Se você não sabe Inglês Você está lascado Então está aqui Mas o manual está aqui Tem o manual Em inglês Muito bonito Gente, muito bonito Muito legal Muito legal mesmo Agora vamos ver Como é que é aqui Como é que é Abre Puxa Eu vou tentar mostrar Tudo uma experiência Aqui com uma mão Aqui deve ser o carregador Será Será que é o carregador É um carregador bivolt A experiência que eu tive Com a A EV1 2019 É que tinha que solicitar Um carregador De acordo com a voltagem Aqui em Salvador É 110 E aqui Pelo jeito A volts Melhorou muito E é um carregador bivolt Também O manual do carregador Na realidade É o manual User Guideline E está em inglês Não está em português Também Está aqui The lithium battery Electric bicycle charger Também em inglês Tá Então se você não sabe inglês Continua lascado E aqui o carregador Bivolt Muito legal Gente que legal Que legal mesmo Uma caixa Muito bonita Uma caixa de luxo Vou guardar essa caixa Com certeza Vou guardar Porque Sem dúvida A melhor experiência Assim Que eu já vi Que eu já tive E olha que eu comprei Motos caras E eu nunca tive Uma experiência dessa Comprando uma moto E tendo Uma qualidade Uma qualidade dessa Gente olha que legal Olha que legal A gente muda O mundo muda Manual Né E é uma caixa de luxo E eu lembro quando O pessoal da Voltus Falou pra mim Já muitos meses atrás Ou quase um ano Eu acho que se não foi um ano Eu tô gravando esse vídeo em junho De Final de junho Né De 2021 E acho que um ano atrás Um pouco mais Um pouco menos de um ano Eles falaram que iam fazer isso Né Entregar uma caixa dessa E a moto Seria entregue Numa caixa 100% de papelão E realmente Cumpriram isso É realmente Um É Muito Muito bem feito Muito legal A experiência é muito boa De você ter Um produto desse aqui É muito legal Gente Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando É Das motos que eu tenho Qual foi a experiência Que eu tive recebendo A chave Né Manual Vou fazer um outro vídeo Tá Mostrando pra vocês E realmente A Volts Tá de parabéns O pênalti é Não ter colocado Manual em português Né Porque quem Não sabe ler inglês Tá lascado Né Mas Ok né A experiência Maravilhosa Da caixa O pessoal Tá de parabéns E aqui É o carregador Carregador BVolt Tá Aqui você tem A Conector Aqui Inteligente O carregador Tá em português Tá gente Isso é legal Tá Tem que deixar claro Aqui pra vocês Que tem as instruções Em português Isso é legal Tá tudo em português Precauções de manuseio Luz indicadora De carregamento Tá aí Mas é o seguinte Você tem que primeiro Conectar Nas baterias Conectar nas baterias Primeiro Na bateria No caso Ou na moto Se você for fazer a carga direto Na moto E depois você conecta Na tomada Ok Primeiro conectar Na bateria E depois Conectar Na tomada Se você conectar Na tomada E depois Conectar Na bateria Ele não vai funcionar Então ele é inteligente Ele protege Tanto sua moto Vai proteger a bateria Infelizmente Ele não tem Um carregador Não é duplo Então se você tiver Duas baterias Você vai ter que carregar Uma Depois carregar a outra Mas se você carregar Diretamente na moto Ele carrega as duas Beleza Então vamos lá Vamos carregar As baterias O pessoal já fiz a Conexão aqui Pra fazer a carga E eu queria mostrar Só uma coisa Essa bateria aqui Ela já veio carregada 100% Tá Eu achava que Esse pontinho Aqui vermelho Era Não era recarregado Não tava carregado Mas não Ele apaga Então aqui é pra Eu acho que é pra mostrar Que é crítico Enfim Então Essa já veio 100% Essa aqui tá carregando Tá vendo Tá piscando aqui Depois eu vou mostrar Pra vocês Como é que conecta É bem simples Pra você desconectar Basta você girar aqui Você gira e puxa E pra conectar Você engata E ele vai fazer um clique É simples Tá gente Tem nada de complicado E ele Ele dá o clique Pra engatar E pra tirar É só girar E puxar Não tem Não requer força Nem nada E é muito importante Que primeiro você conecte Na bateria Depois você conecta Na tomada Tem outra coisa Quando você Como só tem um Um conector Pra cada bateria Então quando você Vamos supor que eu tenha Que carregar essa aqui Terminou de carregar essa Tira da tomada Desconecta Espera desligar Ele vai dar O próprio carregador Ele dá um clique E desliga Aí você vai conectar nessa E aí sim Você vai conectar Na tomada Se você deixar Conectado lá Tirar daqui E colocar aqui Não vai funcionar Tá Então é isso Assim que a gente Terminar a carga Eu vou colocar na moto E a gente vai testar Fala pessoal Já tô aqui Mostrar pra vocês A bateria Uma eu não vou deixar Conectado 100% aqui E a outra Tá aqui 100% também Carregada Já Já tá tudo Conectadinho Aqui Não dá pra fechar E eu vou deixar Desconectado Pra não Caso eu precise Na realidade Gente Eu quero primeiro Testar uma bateria E depois testar As duas juntas Tá Então esse primeiro teste Ele vai ser um teste Com uma bateria só Ok Deixa eu colocar Isso aqui pra fora Beleza Quero mostrar pra vocês Aqui ó Gente Bateria 100% Não sei se vocês estão vendo Espero que sim 100% E agora eu vou ativar O Strava Pra gente fazer um teste De autonomia Tá aí Vamos lá E agora eu vou ativar 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 Farting with her body, losing her mind She's halfway at 8.50 miles from those city lights Cause nothing feels like home when you're living it It's the old thousand hours that she hasn't seen yet There's more to life than surviving Look at her, she's thriving She's gone, she's gone, she's gone She's not coming with me She's shying but these walls won't turn around The car crash, but it's slowing down She's screaming, accelerating and sound She's halfway out of town And she's never turning around Go ahead and try and hurt me Tell me I'll never make it out Saying with you was a worse thing Now I've got it, baby, out You get on to the memory Let go of my hand She's gone, she's gone, she's gone She's trying but these walls won't turn around The car crash wouldn't slow it down She's screaming, she's screaming, baby I'm not coming back I'm trying but these walls won't turn around The car crash wouldn't slow it down She's screaming, she's screaming, baby I'm not coming back Vamos lá Vamos lá Vamos voltar Vamos continuar aqui nosso teste E tô impressionado, tá Na realidade todo mundo se impressionou Quem já testou a primeira versão Que teve a oportunidade de testar a primeira versão da EV1 Ficou bem impressionado Eu não vou falar agora de aspectos técnicos, tá bom? Depois eu faço um vídeo explicando tecnicamente Potência, freios e mais detalhes Agora são somente as primeiras impressões Vamos lá? Tô no modo 2 Ela sai rapidinho Eu tô aproveitando aqui esse momento de Sol Pra fazer esse teste Porque a semana inteira foi chuva Olha que legal Ela vai, ela vai junto com os carros Atrevida Atrevidinha O que mais? Falei da suspensão Falei do banco Falei da ciclística Que é muito legal Prática, simples Leve Bem levinha Pra quem tá iniciando no motociclismo É uma excelente pedida Excelente Pra você que tá começando Pra você que Quer um veículo pra se deslocar de forma despretensiosa A EV1 Sport é adequada Pra você que quer fazer um deslocamento Pro trabalho Pra casa Casa, trabalho, trabalho, faculdade Faculdade, casa Você que quer fazer Compras Perto da sua casa Quer ter um veículo prático Agora Eu vou fazer os testes Pra avaliar a autonomia Tá? De acordo com a Volts Com uma bateria Ela pode alcançar até 100km De autonomia Com duas baterias Até 180km De autonomia Em relação A velocidade final Eu não Realmente eu não fico preocupado Porque Pelo que eu já vi aqui É super adequado Ela chega E galera Não é o ponto dessa moto Não é o ponto dessa scooter aqui Eu acho que o mais importante Dessa scooter É o que ela já entrega Que é o torque Ela já entrega um bom torque E a autonomia A minha maior preocupação Pra poder avaliar E dizer Eu vou agora Botar no 3 Pra poder Porque agora eu já entrei Na via expressa Eu já percebo Que quando eu tô no modo 2 Eu já fico Ela já pede Ela já fica limitando O motor fica limitando Então eu já botei o modo 3 aqui Ela já solta mais E eu tô Pra não bater nesse carro Eu tô soltando aqui galera Que ela vai E O mais importante Duas coisas importantes Pra mim Nessa scooter É o torque Que ela já entrega Posso dizer pra vocês Tranquilamente Que ela tem um bom torque A gente vai ver agora Subindo a ladeira Mas O segundo ponto É a autonomia Que eu acho muito importante Que ela entregue A autonomia prometida Pra isso Eu vou fazer os testes Vou avaliar Com uma bateria Com duas baterias E espero que Ela alcance aí A autonomia Prometida Pela Volts Freios Freio dianteiro Freio traseiro E aí agora Na versão Freio combinado Então São excelentes Eu já achava Muito bom O freio Da Da EV1 2019 E aí galera Eu não tenho como Não comparar Não tenho como Não fazer os comparativos Porque eu tive A 2019 E Pelo menos Eu tenho essa base Pra poder dizer Pra vocês De como Houve uma evolução Gigantesca Entre a 2019 E essa aqui A EV1 Sport E tudo prometido Pela Volts Foi feito Eles prometeram Uma caixa Sustentável Pra entrega Sem metal E fácil Pra que todo mundo Pudesse tirar Da caixa Prometeram Uma Um box De luxo Pra você Você que comprou Vai receber Um box De luxo Como vocês viram No início Do vídeo Prometeram Mais torque Mais velocidade Então Tá tudo aqui A única coisa Que agora Eu preciso avaliar Pra dizer pra vocês Beleza Funcionou Tá perfeito É a autonomia Ok Eu já tô com 60% De carga E eu rodei 18km 19km O que me deixou mais feliz Com essa atualização Esse upgrade Aqui na EV1 Sport É que eu tô rodando Com os carros Na via expressa E não estou Preocupado Com o carro Passar por cima De mim Lembra do início Lá nos vídeos Que eu fiz Da EV1 2019 Que vocês ficavam Com medo Dos carros passarem Por cima de mim Eu não tinha esse medo Mas Às vezes Eu tinha que ir Pro lado de cá Eu tinha que ir Pro lado direito Da pista Porque Ficava inviável Porque ela era Muito devagar Em relação aos carros Ela não passava De 60% Numa descida Ela ia Até 65% Numa descida Como essa aqui E aqui eu tô maneirando Tá Não tô nem Acelerando tudo Deixa eu vir pra cá Porque tem um carro Aqui atrás E eu tô de boa Tô me sentindo Muito tranquilo Não tô me sentindo Pressionado pelos carros Lembrando Hoje é domingo E aqui tá mais livre Em tese Os carros Eles rodam Na velocidade maior Em dia de semana Isso aqui Fica mais complicado Porque tem mais carro Então ela fica mais travada Então eu acho Que eu fiz o teste No dia certo mesmo Eu vou fazer ainda Teste noturno Com ela Pra testar a iluminação Iluminação do painel Iluminação dela Da scooter E como eu disse pra vocês Eu vou até o farol Da barra Com ela Pra testar a autonomia E depois eu vou testar Com as duas Baterias conectadas E depois eu vou testar a iluminação Estão chegando aí Quase 50% da bateria 29 minutos de De atividade Lembrando Se eu desligar a scooter Esse timer Ele zera Então eu não desliguei a scooter Exatamente Pra poder Avaliar aí o tempo Que eu tô rodando E a autonomia Então eu já tô com 51% Da bateria Rodei 22 Km Não 21.6 E eu vou subir a ladeira Então vai ter um ladeirão aí Que eu vou subir E eu vou mostrar pra vocês Eu vou subir agora Uma ladeira A ladeira Brutalzinha Essa ladeira Que eu vou subir E ela provavelmente Vai consumir Uma bela Bela de uma bateria Outra coisa legal É o painel Desculpa Os controles Agora você tem O automático Que você Antes você tinha que Mover manualmente E aqui você aperta Como o controle De uma Uma moto normal Melhorou muito Você tem o ampejador Depois eu mostro Os detalhes Tá gente Bom Tá aqui ó Essa ladeira aqui É brutal Tá Vamos subir Eu vou subir no 3 E a gente tá em 47% E vamos ver Como é que ela vai subir Essa ladeira Essa ladeira aqui Não é fácil Punho enrolado Todo enrolado Ela é guerreira Eu lembro da Da EV1 2019 Nesse ponto Aqui ela subia 12 No máximo 15 E ela tá 28% Ou seja Melhorou muito Galera Muito mesmo Show de bola Essa ladeira aqui É brutal Galera Posso dizer pra vocês Tranquilamente Que Tá muito melhor Tá muito diferente Ela sobe Ladeira sim Porque essa ladeira Não é moleza Eu peso 100kg Galera A EV1 2019 No máximo Quando chegava No topo da ladeira Ela tava 12 15 Geralmente 12 km por hora Ou seja Excelente Excelente mesmo E É isso pessoal Eu vou Eu vou agora fechar Essa parte aqui Do test Test ride E vou mostrar pra vocês No Strava Como é que foi Pessoal Cheguei aqui No meu objetivo E vou mostrar aqui Pra vocês Como é que ficou Espero que vocês Consigam enxergar Vou colocar aqui Pertinho 33 minutos 24 km 24.1 Que é o trip Esse aqui O de baixo É o É o trip Geral É o odômetro Na realidade Trip não O odômetro Total Então o trip Deu 24.1 33 minutos De rodagem E 43% De bateria Eu vou olhar aqui O Strava Pra dizer pra vocês Como é que ficou No Strava Deu 37 O tempo 37 minutos Na realidade Eu tinha ligado Antes Então vamos considerar O da escuta 34 22.3 22.3 Km Então tá tendo aí Uma divergência E a média De velocidade De 36.1 km por hora 36.1 km por hora De velocidade Média 22.3 km De distância Eu fiz Sendo que aqui Ele tá mostrando 24.1 Com 33 Minutos Né Então é isso Pessoal Eu vou Fazer mais testes Pra avaliar Eu não vou dar carga Nessa Nessa bateria Vou deixar aqui Amanhã Eu vou rodar de novo Vou esgotar Essa bateria Vou deixar A Extra E vou conectar Depois eu vou fazer Um teste com as duas Na realidade Eu vou fazer um teste Com essa primeira bateria Lembrando Essa primeira bateria Ela veio Com 80% de carga E eu recarreguei O restante A que tá De backup Aqui Ela já estava 100% Então o que que eu vou fazer Vou esgotar Essa bateria aqui Depois eu vou conectar A outra Vou esgotar também Fazer os testes Faço o teste Primeiro com uma Depois com outra Depois eu faço o teste Com as duas Ok Lembrando Esse vídeo aqui Foi um vídeo De primeiras impressões O que eu posso dizer Pra vocês É que Pra mim Tudo Tudo Tá excelente Em relação A evolução Da EV1 De 2019 Pra agora 2021 Com essa versão Sport Excepcional Tudo E o que a Voltus Prometeu Foi feito Ainda não tenho Como avaliar A autonomia Mas Torque maior Prometeu Cumpriu E tá muito melhor Muito melhor Conforto Segurança Segurança Com freios CBS Panel Tá bem melhor Mais visível Conforto Do banco Tá melhor Essas questões Depois eu vou mostrar Pra vocês Os detalhes Da ignição Isso depois eu vou mostrar Pra vocês No review completo Tá bom Muito obrigado Pra vocês aí Que me assistiram Deixa o joinha Se vocês gostaram Se vocês tem alguma pergunta Deixa aí nos comentários Faço questão de responder Quem tiver interesse Também De fazer alguma aquisição E quiser tirar dúvida Comigo Pode deixar aí A pergunta Que eu vou tirar Todas as dúvidas Se você tiver Alguma sugestão De teste Pra fazer Deixa aí Também nos comentários Tá bom Beijão E muito obrigado Valeu pessoal Tchau 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 Tchau